Comunicação no governo Lula. Quais são os principais erros de marketing político de Lula nesses primeiros meses de mandato? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba mais análises, mais aulas de política e de marketing político do melhor canal de política do Brasil, que é esse aqui. Então, espera aí que vai vir coisa boa. Além dos resultados, dos índices econômicos, dos dados que a gente vê por aí, o governo Lula tem como erro que todo mundo concorda que está cometendo, a comunicação. Não tem uma batalha de comunicação travada pelo governo que o governo tenha vencido até agora. Mas eu queria ampliar esse debate e trazer tecnicamente quais foram os cinco principais erros da comunicação, do marketing político do governo Lula e do próprio Lula até agora. E a gente vai destrinchar esses erros e você vai falar pra mim depois se você concorda ou se você não concorda. Então vamos lá. Erro número um. A falta de planejamento na comunicação. Para mim, o maior erro do governo Lula até agora é a falta desse planejamento, de ter uma política de comunicação no governo em si. Isso fica muito claro e até o próprio Lula já falou sobre isso. Quando um ministro anuncia uma coisa sem passar por outros ministérios que poderiam e que deveriam ser consultados, por vezes sem passar até pelo próprio Lula, e aí esse anúncio vira um tumulto, porque não houve qualquer planejamento dentro do governo sobre quando anunciar a medida e principalmente sobre como anunciar a medida. Já aconteceu, por exemplo, com o Márcio França, quando ele anunciou passagens, um plano de pacotes de passagens a R$200 do governo, em que isso gerou um grande buzz, só que a Casa Civil, a Fazenda, não sabiam do anúncio e isso gerou um grande transtorno dentro do governo que chegou Lula, inclusive, dizer que quando o ministro tivesse a genialidade que antes de anunciar, que antes de levar para a imprensa, que levasse para dentro do governo para que a ideia fosse discutida. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o ministro da Previdência, com Carlos Lupe, quando, em meio aos discursos de Lula na guerra contra os juros, ele anunciou o corte dos juros do consignado, do empréstimo consignado para aposentados. E aí o que aconteceu? Como ficou muito baixo o valor economicamente, todos os bancos, incluindo os bancos públicos, cortaram o empréstimo consignado, ou seja, pararam de fazer. Então, assim, o corte de juros, na verdade, causou o corte do crédito, que é justamente o contrário que Lula quer pedindo a baixa dos juros. Então, assim, foram medidas tomadas por ministros, comunicadas por ministros, sem discussão dentro do governo e, principalmente, sem discutir se aquele era um anúncio bom, que quando esse anúncio seria interessante ser feito, e qual a narrativa que deveria ser utilizada para que esse anúncio fosse feito. Ou para que o governo pudesse faturar em cima dele, ou para que o governo não tivesse tantos prejuízos. Um caso enorme desse erro de falta de planejamento de Lula é na questão da SHEN, né? Da taxação da SHEN, da SHOPI. O governo anunciou a taxa e aí isso... Parte do governo sabia, parte não. Aquilo gerou um buzz gigantesco, né? E muitas críticas e o governo, no fim, teve que recuar e depois acabou não recuando, porque falou que vai ter uma digital tax. E aí a comunicação ficou toda perdida. O governo perdeu muito nessa batalha para a comunicação da oposição, justamente porque não se planejou para fazer esse anúncio, não pensou nas hipóteses e como reduzir os danos disso, né? E esse... e não ter planejamento no governo sobre isso, sobre o que anunciar, quando anunciar e como anunciar, faz na população essa percepção de que o governo está perdido, porque o governo anuncia algo ou parte dele anuncia algo, e depois vem o governo recuar ou refazer ou dizer que não era bem assim. Então o governo se contradiz o tempo todo, porque só uma parte anuncia, a outra parte não sabe, a que não sabe desanuncia. E é essa percepção que causa na população qualquer governo que não tenha política clara, planejamento claro de comunicação. Então esse é o principal erro da comunicação do governo Lula e é o erro número 1, mas tem outros 4 aí para você. O erro número 2 do governo Lula é a falta de verossimilhança e principalmente a incoerência. Aí você petista, pô, já partiu para a ofensa? Não, não, eu estou falando da coerência na comunicação. O que que acontece? É o básico de qualquer governo que o governo faça, ou pelo menos tenha como direção aquilo que propôs em campanha. Não pode um governo brigar com aquilo que ele mesmo teve como principais bases na campanha. Porque a campanha foi recente, a população começa a perceber isso. Quando isso demora um pouco mais, a população demora mais para perceber. Quando isso acontece no governo ser eleito no final de um ano e no final do outro ele já está se contradizendo, a população percebe isso muito rápido. E isso tem acontecido com o governo Lula. O grande exemplo disso é a questão do orçamento secreto. Durante a campanha, Lula disse que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção do Brasil. E que isso, e que iria acabar com o orçamento secreto. Seria uma medida drástica dele. E o que se viu foi que Lula não acabou com o orçamento secreto. A imprensa repercute isso. A oposição repercute isso. E aí passa a imagem para a população de que o governo mentiu. De que o governo prometeu algo há poucos meses. e que o governo faz outra coisa. Por exemplo, o governo prometeu mudanças econômicas drásticas que o Brasil iria sair do buraco. E até agora nenhum marco econômico, nenhuma grande mudança econômica foi aprovada pelo governo. Então, assim, a população esperou picanha, como diz o ditado popular aí, o que se fala na rua, e ainda não recebeu essa picanha. E depois Lula, inclusive, dia desses, até falou que a picanha era algo figurativo, que ele usou para falar e tal. Mas não é isso que as pessoas pensaram. Então, essa falta de verossimilhança e a falta de coerência entre o que o governo, ou o presidente, ou o candidato, disse na campanha e aquilo que acontece no governo, é um péssimo erro de comunicação. E falta a Lula tentar mostrar que em outras áreas, em outros pontos, em outras coisas, o governo tem tido essa verossimilhança, tem tido essa coerência e tem feito aquilo que aprovou em campanha. Por exemplo, o governo aumentou a questão da verba da merenda, aumentou a questão das bolsas de pesquisa nas universidades, voltou com Minha Casa Minha Vida, voltou com isso. Só que o governo comunica muito pouco isso, até porque o governo comete outros erros de comunicação que eu vou falar nesse vídeo e perde tempo com essas outras coisas, em vez de tentar mostrar para as pessoas que não. Olha, aquilo que a gente falou na campanha está acontecendo e o governo não faz isso. E aí a narrativa que vem é ser a que o governo prometeu algo e está entregando outro. Problema número 3 do governo Lula. Dialogar só com a sua base radical. E aí você petista fala, não, mas o Lula não é radical, nós não somos radicais. Mas para a visão do eleitor médio, que é quem decide a eleição, tanto bolsonaristas quanto petistas são radicais porque eles estão, teoricamente, em pontas inversas dessa polarização. Então, assim, o eleitor que está fora disso, que é a maioria do eleitorado, isso não estou falando por causa de voto e tal, estou falando o eleitor que simplesmente não está nem aí com essa briga toda. Ele está ali no meio e vendo o Lula repetir o mesmo erro que Bolsonaro repetiu. Esse erro de Lula não é um erro novo. Bolsonaro também, durante todo o seu governo, dialogou com uma parcela pequena do eleitorado. Aí vem sempre o idiota falar assim, ah, mas ele teve 49% dos votos. É, porque quando chega na hora do segundo turno, ou chega na eleição, propriamente no primeiro turno, afinal, o primeiro turno no Brasil virou o segundo, o eleitor que não está nem aí com essa polarização, olha e fala assim, eu vou votar no menos pior. Só que, se Bolsonaro, assim como Lula também não está fazendo, tivesse dialogado com esse eleitor de centro, trazendo o governo dele para o centro, dialogado com essas pessoas que estão de fora da polarização, acenado para elas, mostrado que o governo dele não era algo puramente ideológico, como Lula não está fazendo e como Bolsonaro não fez, talvez chegasse na eleição e essas pessoas votassem nele por simplesmente concordar com o governo dele, não por ele ser simplesmente o menos pior. Pior do que isso. Ao comunicar desse jeito, dessa forma, segmentado só para a base radical, só para o cantinho dele, Bolsonaro causou uma rejeição das outras pessoas que não estavam nem no outro canto e além dos que já estavam no outro canto dessa disputa. E Lula tem cometido os mesmos erros. Quando Lula faz discursos como a questão da guerra da Ucrânia, ou recentemente, sobre que o Brasil precisa se endividar, discursos anti-mercado, discursos anti-capitalismo, discurso anti-empresariado, quando Lula faz tudo isso, quando Lula cria ou recria esse nós contra eles, mais uma vez ele segmenta. Só que dessa vez, e é óbvio isso, é claro para todo mundo, de que o governo Lula tem sido, o governo Lula 3, mais ideológico, mais radical, mais segmentado, pelo menos na forma do presidente comunicar ou aquilo que ele está comunicando, do que os outros dois governos. Tanto que alguns aliados que na campanha acharam ou consideraram Lula um candidato mais palatável, mais distento, mais aglutinador que Bolsonaro, já começaram a o criticar e a o abandonar. Então Lula precisa rever esse direcionamento da comunicação dele ou como ele quer ser visto e com quem ele quer dialogar, com quem ele quer falar. Porque se ele seguir nessa história de falar só com o canto esquerdo da situação ou com o seu público ali petista e esquecer de falar com esse eleitor que está no meio, que não é bolsonarista, que não quer saber de um presidente ficar xingando o ex-presidente ou ficar xingando o empresariado e quer ver só resultado no governo e quer ver isso comunicado, o que vai acontecer é que Lula vai ter o mesmo destino de Bolsonaro, que é a derrota eleitoral e o aumento significativo e progressivo da sua rejeição. E o erro número 4 de comunicação do governo Lula está diretamente linkado a algo que a gente vê todo dia, a pouca relevância e a pouca capacidade de mobilizar ou de ganhar debates e disputas no ambiente digital, nas redes sociais. O governo Lula e seus aliados apanham nas redes sociais. Eu já mostrei aqui várias vezes os dados, por exemplo, da Quest, que mostram que entre os parlamentares mais influentes, os deputados mais influentes, somente um é de situação, que é o Janones, nem é do próprio PT, e que entre os assuntos mais discutidos na política até agora brasileira, os assuntos mais debatidos, aqueles que geraram mais repercussão nas redes sociais, foram pautados de alguma forma pela oposição e não pelo governo. Então, assim, isso já dá o panorama geral de como o governo se comunica mal e como não está preparado para a batalha nas redes sociais. O que acontece? Geralmente, o governo, lá naquele erro que eu disse no começo, vai e sem planejamento se comunica mal, estrutura mal uma comunicação, estrutura mal um anúncio. Ou Lula, tentando falar com sua base radical, faz um discurso ou um pronunciamento equivocado, e a oposição vai para as redes sociais onde ela tem penetração, onde ela tem maioria e onde ela consegue pautar os debates e inunda aquilo da narrativa dela, da visão dela sobre aquele fato, sobre aquele anúncio, sobre aquele pronunciamento. E a partir daí não adianta mais o governo explicar, não adianta mais o governo tentar mostrar que não é tão ruim, e só resta recuar. Então, esse tem sido um grande erro da comunicação de Lula. Lula precisa, ele e seus aliados, ocuparem mais espaço nas redes sociais e passarem a vencer o debate público ali, porque hoje, no Brasil, em todo o mundo, os debates no digital são os debates que depois vão pautar o bar, vão pautar a conversa, vão pautar tudo o que está acontecendo. Então, precisa vencer batalhas lá e não tem vencido. O quinto erro de... O quinto erro de comunicação do governo Lula é não ter uma marca. E aí, vem os petistas e fala assim, não, tem aquela marca lá, Brasil para todos, União, não sei o quê, Reconstrução. Não, não estou falando o sentido de marca, logotipo ou de slogan para um governo. Eu estou falando de ter uma marca. Se eu te perguntar qual foi a grande marca dos primeiros governos Lula, você com certeza vai falar assim, foi tirar o povo da pobreza, você comprava carro, você comia carne, você comprou casa... Tem várias formas de representar que o governo tinha uma marca de que pessoas que eram pobres tiveram mais condições de comprar coisas. E aí, eu sei que o bolsonarista idiota também, que igual é petista, é idiota. Está aí falando, não, mas isso não aconteceu, porque era tudo dívida, crédito, aí a pessoa foi para o SPC. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não me vem falar a obviedade. Quando você pensou em ser inteligente, eu já tinha te passado a perna faz muitos anos. Na escola que você é aluno de pré-escola, eu sou diretor aposentado. Eu sei, eu sei de tudo isso. Mas, no marketing, o que importa é aquilo que as pessoas pensam. É a percepção. E a percepção que as pessoas, que o eleitor médico, o eleitor fora dessa disputa idiota, ideológica, de polarização, tem do primeiro governo Lula, é essa de que ele tirou os pobres da pobreza e os pobres puderam comprar mais coisas e consumir mais e tinha mais coisas. Tanto é que ele usou isso nessa campanha e com sucesso, afinal, venceu as eleições. E esse governo de Lula não tem até agora nenhuma marca e nenhum caminho para ter uma marca. Esse é o grande problema. Porque assim, não, Lucas, é que não deu tempo. São três, quatro, cinco meses de governo ainda não deu para aprovar nada e tal. Não deu para... Não, é porque desde o começo daquele governo, Lula já tinha o caminho para formar a marca que ele queria para o governo dele, a lembrança que ele queria impor para as pessoas e conseguiu. Afinal, as pessoas lembram disso, o eleitor médio lembra disso. Esse governo não tem nada. E assim, eu sei que você pode estar culpando os resultados econômicos ou você, petista, culpando a herança que o Bolsonaro deixou e tal. Ou você, bolsonarista, dizendo, olha, não, Lucas, mas é que o Lula, na outra vez, ele não pegou um país de tal... Eu sei, eu sei de tudo isso. Mas falta para o governo definir aquilo que ele vai comunicar de mais importante, focar nisso e tentar vender isso para as pessoas como algo relevante, algo que tem sido transformado para que depois se torne uma marca do governo. Por quê? Porque se esse governo não tiver uma marca, não tiver algo que as pessoas lembrem, uma história curta e positiva sobre como foi esse governo, esse governo não vai ter sido um governo de sucesso. Então, assim, ah, não dá na economia, tenta outra área, tenta outra coisa, crie algo e precisa criar algo que seja uma história que as pessoas possam contar depois desse governo e isso ainda não existe e não há encaminhamento para isso. Por exemplo, a questão da reforma tributária. Lula prometeu e não aprovou a reforma tributária. A questão do arcabouço fiscal, tal, não aprovou. Eu falei aqui do Minha Casa Minha Vida, foi anunciado, mas isso também não avançou. Falei do Bolsa Família, na verdade, é uma manutenção de um programa que o Bolsonaro criou para ganhar a eleição distribuindo dinheiro, o Lula só manteve com o mesmo objetivo, mantendo o valor mais alto. Então, assim, o que é a marca? Nenhuma delas está na boca das pessoas ou caminha para isso ainda. Então, o governo precisa definir que história ele quer que as pessoas contem sobre o seu governo e que ele possa replicar essa história e as pessoas acreditarem sobre esse governo. e esse governo ainda não sequer caminha para ter uma marca e esse é um grande erro. O governo sem marca é governo ruim. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Quero que você deixe seu comentário aqui se você acha que a comunicação do governo Lula tem errado, se você concorda com esses erros que eu apontei, se você acha que dá para melhorar, como dá para melhorar. Eu quero a sua participação aqui no vídeo de hoje. Mas do que isso, vai, vamos me agradar um pouquinho. deixa seu like nesse vídeo. Não gostou? Deixa pelo menos o dislike mas deixa alguma coisa. Fora isso, você que está assistindo aqui pela primeira vez ou já assistiu vários vídeos e não teve a coragem de apertar no inscrever aqui embaixo, vamos, por favor, inscreva-se no canal e ativa o sininho do lado para que você receba mais análises como essa e você possa pegar uma análise como essa e se transportar para a sua carreira, para a sua trajetória política, para o governo que você faz, para o governo que você quer fazer, para a campanha que você quer fazer ou até para você aprender como funciona mesmo. Então é isso, muito obrigado por você estar aqui, valeu, brigadão e tchau!